Vamos fazer franguinho delicioso com batatas para o almoço. Eu vou usar aqui um fio de azeite que eu vou selar o nosso franguinho. Tô usando aqui um quilo de peito de frango que eu já temperei com limão, sal e pimenta, tudo a gosto. Vamos selar esse frango. Vou adicionar colorau a gosto aqui nesse franguinho pra dar aquela cor bonita. Um pedaço de pimentão verde, amarelo e vermelho, uma cebola, quatro dentes de alho. Refoga tudo muito bem. Três batatas. Um sachê de molho de tomate. 200 ml de água e vou deixar cozinhando até as batatas ficarem macias. O frango cozinhou aqui, gente, por 20 minutos. As batatas já estão macias, olha, pode desligar o forro. E vamos acrescentar cheiro verde a gosto e servir o nosso frango. Ele fica ótimo com arroz, com salada, com macarrão. Fica muito gostoso e super simples, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, inscreva-se no nosso canal, compartilha o vídeo e ative o sininho das notificações. Até a próxima!